Alegria de Deus Com a paz do Senhor Jesus Motivo de alegria Por aqui estar Nesta noite de hoje Neste culto Com a mocidade que o Senhor possa abençoar Grandemente a cada um Aqui presente neste lugar Irmão, confesso que eu já senti a presença de Deus Irmão, por mim eu nem ministrava, pastor Eu ficava só sentada Recebendo, porque irmão Quem abriu seu coração já nesta noite O Senhor, ele tem falado grandemente Aleluia Eu estou chorando, mamãe, porque eu estou sentindo Deus, aleluia E coisa boa É entrar na presença dele E sentir ele, aleluia Quero agradecer aqui O convite da nossa irmã Isis O seu esposo Quero agradecer a todo o corpo de obreiro Ao pastor desta igreja, a mocidade, os adolescentes Coisa linda do Senhor As irmãs, pela oportunidade De estar aqui pela segunda vez Agora em um culto de jovens A toda a igreja que o Senhor recompense De uma forma especial Abra a tua Bíblia Na primeira epístola Do apóstolo João Capítulo de número 2 Nós vamos estar lendo alguns versos A qual o Senhor ele tem gerado Ao nosso coração A partir do verso de número 14 O 15 O 16 E o 17 Primeira epístola Do apóstolo João Capítulo de número 2 A partir do verso de número 14 Louvo a Deus por estar aqui Também venho de baixo Da bênção do meu pastor Não tenho nem as vezes o costume Na verdade De sair no domingo Porque meu esposo É o co-pastor De uma congregação nova De apenas 7 meses Que abriu E o pastor O presidente Colocou a gente ali E falou Vocês estão preparados Para arrancar toco Do zero Irmãos E ali Mas quando a minha amada Entrou em contato comigo Geralmente eu não saio no domingo Mas o Espírito Santo Queimou meu coração E disse vá E eu falei Jesus Pois então se é o Senhor Eu vou falar com o pastor Porque temos que ser Obedientes E andar debaixo da bênção Esse é o segredo E ali ele falou Não vá em paz Eu até tentei trazer Irmãos A minha tecladista Quando eu olhei pra você Minha amada Eu só lembro dela Minha princesa Tem 14 anos Mas o pastor falou Não Aí ela já não dá É que é a tecladista da casa E regente da mocidade Mas eu creio Que o Senhor preparará Uma oportunidade Para estar aqui Com a minha família Tenho três princesas Lindas para a glória de Deus E juntamente com minha esposa Amém? Todos encontraram irmãos? Amém Então vamos estar lendo O que diz assim A palavra do Senhor Eu vos escrevi Paz Porque já conheceste Aquele que é Desde o princípio Eu vos escrevi Jovens Ou manseiros Porque sois fortes E a palavra de Deus Está em vós E já venceste O maligno Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não é do Pai Mas do mundo E o mundo passa E a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Você pode assentar Adorando ao nome santo do Senhor Aqui eu já vi que nós temos liberdade Para adorar ao nome santo do Senhor Irmãos Eu estava na minha casa E eu sempre tenho uma preocupação Muito grande Sobre Quando eu tenho a oportunidade De ministrar a palavra do Senhor Porque eu entendo Que não é o que eu quero falar Ou o que eu desejo falar Mas é aquilo que o Senhor Ele tem reservado As nossas vidas E hoje Um culto nomeado Como a mocidade Inclusive Irmãos Eu estava em casa Eu amo louvar Depois da ministração E eu virei para um lado Me amada E virei para o outro Não vinha louvor nenhum E sai ruim E a voz não chega Eu falei Jesus Que mistério é esse? Quando eu vi os adolescentes Adorando ao Senhor Com o primeiro louvor Grande Meu Deus Tu és grande Foi os adolescentes Que adoraram Não foi? Se vocês puderem Junto com a mocidade Preparar este louvor Para o final Eu agradeceria Porque Oi irmãos Quando eles começaram A adorar Eu comecei a sentir Deus E os jovens Vieram adorando o louvor Irmão Pensa como eu amo Louvores Que adoram A majestade santa Aleluia Porque tem hino Irmão Que é para encher O nosso ego Aleluia Mas louvor Que adora Aquele que é digno Meu Deus Não tem como Não sentir a presença dele Então eu entendi O mistério Que o Senhor falou É este hino Que eu quero Que me adore No final Aleluia Então por favor Deixa preparadinho Aí Porque assim que eu terminar Nós vamos juntos Adorar Porque Ele é grande E Ele é digno Da nossa adoração E do nosso louvor Aleluia Irmãos A palavra do Senhor Vai nos dizer aqui Aonde Aleluia João Ele vai dizer Aleluia Paz Eu vos escrevo Ou vos escrevi Porque já conheces Aqueles Que é desde o princípio Aqui esta palavra Irmão Vai se referir Não somente aos pais Mas aqueles que já são Experientes Maduros na fé E agora Ele vai dizer Aqui ainda Jovens Ou manseiros Eu vos escrevi Porque sois Fortes E a palavra De Deus Está em vós E já venceste O maligno E eu começo A ver Irmãos Que nós temos Vivido dias Trabalhosos Aonde O adversário Da nossa alma Ele tem tentado Destruir A nossa geração A geração Dos nossos Jovens Adolescentes Das nossas Crianças Querendo Colocar Sobre eles A concupiscência Deste mundo As coisas Deste mundo Só que eu vejo Aqui Aleluia João Nos dizendo Ei Vocês são Fortes Vocês são Fortes E já Venceste O maligno Por que? Por causa Da força Do meu braço Não Mas porque a palavra Do senhor Ela está Sobre a tua Vida E quando eu Olho aqui Que ele vai dizer Paz Eu vos escrevi Porque já Conheceste Aquele que é Desde o princípio Ele está dizendo Olha Vocês já Aprenderam Vocês foram Ensinados Você já Tem Experiência E qual é o dever Irmão Daquele Que é O mais Velho Daquele Que é O mais Experiente Instruir Os mais Novos Porque hoje Nós vivemos Em um mundo Onde o inimigo Ele quer dizer Que tudo pode E está tudo bem Mas jovens Vocês são Fortes Porque vocês Têm a palavra E a palavra Nos ensina Que temos Que ter Uma vida Santa Diante de Deus Temos que ter Uma vida De santidade Diante Do senhor E o senhor Ele vai me levar Aleluia Lá pra Samuel Oh coisa linda Samuel Alguém Que foi escolhido Por Deus Assim como você Foi Alguém Que desde O ventre O senhor Já tinha O escolhido Para um Propósito Quando nós Olhamos Para Ana E vemos Todo o processo Que ela Passou Não foi Vão Deus já Tinha Determinado O momento Certo A hora Exata Do nascimento De Samuel Porque Samuel Não seria Mais um Na multidão Samuel Não seria Qualquer Jovem Qualquer Pessoa Não Deus Escolheu Samuel Com um Propósito Sabe Por quê? Porque Assim como Nos nossos Dias Nos dias De Samuel Muitos Estavam Corrompidos Muitos Tinham Deixado A verdadeira Adoração Muitos Adoravam A Deus Aleluia De qualquer Forma Mas eu vejo Ana dizendo Deus Se o senhor Me der um Filho Varão Eu Dedicarei Ao senhor Por todos Os dias Da sua Vida Ei pai Será que você Tem dedicado O teu filho Ao senhor Porque irmão Dedicar ao senhor Não é só Consagrar e apresentar Aqui no altar Não Tem que ensinar Tem que educar Aleluia Tem que pôr Para ouvir A palavra Aleluia Em vez de darmos Um celular Como já foi dito Aleluia Coloca ali Um desenho Bíblico Na tua casa Que vai ensinar Ele Ele não sabe ler Aleluia Mas coloca Um desenho Bíblico Aleluia Porque ali Ele vai começando A compreender E entender Aleluia Aleluia Ensina o menino No caminho Em que deve andar E por esses dias A minha filha Por essa semana Que passou Essa de 14 anos Ela disse Que o professor Dela falou Algo para ela Na escola E ela olhou Para dentro Da Bíblia E ela sabia Que aquilo Não era verdade Ela falou Professor Me prova Dentro da Bíblia Onde o senhor Disse isso Eu falei Minha filha E aí Ele disse Que depois Ele ia achar E ele ia mandar Temos que ensinar Porque o inimigo Está aí Para confundir A mente Dos nossos jovens Das nossas crianças Dos nossos Adolescentes Ei Nós estamos No mundo Mas não somos Nele Temos que ser Diferente Aleluia A tua casa Tem que ser Diferente Os teus filhos Tem que ser Diferente Os jovens Tem que ser Diferente Os adolescentes Tem que ser Diferente A palavra Não mudou Aleluia Os tempos Tem mudado A tecnologia Tem aumentado Tudo tem mudado Mas a palavra Do meu Deus Ainda é a mesma Aleluia 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 E eu vejo Samuel Agora Depois de ser Desmamado Sendo entregue Ao sacerdote Ali Para crescer Aleluia Na presença De Deus Para trabalhar A serviço Do rei Da glória Só que o que eu Olho para a palavra De Deus E vejo Que ela Não deixou Ele lá E pronto Esqueceu Que tinha Filho Não A Bíblia Vai dizer Aleluia Que de ano Em ano Ela fazia Uma túnica Ela vestia O seu filho Ela cobria E o Senhor E o Senhor Falou Filha Do lado Espiritual Quantos pais Já não tem Mais vestido O seu filho Já não tem Mais cobrido O seu filho Com orações Aleluia Já não tem Mais vestido O seu filho Com a palavra Com as coisas Espirituais Porque como Já foi dito Aqui Hoje A preocupação Maior É o que eu Vou ser Neste mundo É o que eu Vou conquistar Neste mundo E no reino Dos céus O que você Tem conquistado O que teu filho Tem conquistado Diante de Deus Porque esta palavra Que o jovem Trouxe Eu ministrei Ela na semana Passada E é tremendo Quando o Senhor Diz louco Esta noite Pedirão a tua alma O que tu tens E para quem será Muitos pais Irmão Isso não é errado Como já foi dito Sim Temos que crescer Temos que querer O crescimento Dos nossos filhos Mas a prioridade O primeiro lugar Tem que ser De Deus Buscar em primeiro O reino do céu E a sua justiça E todas as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Quando são uma bênção Para as coisas Deste mundo Na empresa Na escola Mas e diante De Deus Como está Ana De ano em ano Ela levava Uma veste Para Samuel Dizendo Meu filho Eu estou cuidando De você aqui Aleluia Eu não te joguei Só dentro do tempo Mas eu vou Estrelar de você Aleluia Dentro do tempo Há uma diferença Irmãos Entre trazer E ensinar Porque a igreja Não é só este Templo aqui A igreja É cada um De nós É os jovens É os adolescentes São as crianças A igreja E anda Ela tem Esta preocupação De apesar De estar Com ele Mas ela diz Não eu preciso Cuidar Eu preciso Vestir a Samuel Eu preciso Zelar Do meu filho Porque só eu sei O preço Que eu paguei Para que ele Viesse ao mundo Só eu sei Quantos que aqui estão E tem os seus filhos Aqui Mas quanto que aqui estão E os seus filhos Talvez nesta noite De hoje Estar numa balada Estar na rua Estar só o Senhor Sabe aonde Mas ainda há tempo De vestir O teu Samuel Ainda há tempo De cobrir O teu Samuel Aleluia Porque Deus tem o poder De alcançar Aonde estiver Aleluia E de trazer Aleluia Como filho Pródigo De volta Para a sua Merecência O que nós não podemos É aceitar Aquilo Que o inimigo Quer impor Sobre a igreja E sobre a nossa casa Porque a nossa casa É santa Aleluia Os nossos filhos São de Deus E o mundo Não vai tocar Aleluia Aleluia O que eu acho lindo É que a Bíblia vai dizer Que Samuel Ele ia Crescendo Ele ia Aleluia Crescendo E aprendendo Diante da televisão Do celular Não Na palavra Olhando o sacerdote Cuidando Aleluia Do templo Observando Como era feito Aleluia Sabe por que Nós não somos Eternos E qual é a geração Que temos preparado Oh irmãos Aleluia Qual é a geração Que está sendo Preparada Como você tem Preparado Teus filhos Porque eles serão Se Jesus não voltar Aqueles que serão Pastores Missionários Obreiros Na casa de Deus Líderes E qual era A estrutura Dele A raiz Aleluia Aí eu ficava No celular O dia inteiro Eu ficava De frente A televisão Porque as vezes A mãe Quer que o filho Desse sossegue Taca o celular No menino E não sabe O que ele vê E não sabe O que ele olha Aleluia Jovens Que ficam Até altas horas A minha irmã Tem cá Doas mais Ela ligou A partir de agora Acabou Se quiser tirar o tempo Vai dobrar o joelho E vai orar Vai clamar Porque se eu gasto Um tanto de tempo E não vejo Passar diante do celular Então tenho que gastar Muito mais diante da palavra Porque como foi louvado aqui Todo mundo quer ser cheio Todo mundo quer a sua casa Transportando Cheia de Deus Mas o que nós temos feito Irmãos Aleluia 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 O que nós temos feito Para que os nossos filhos Sejam cheios Para que a nossa vida Seja cheia Para que a nossa casa Seja cheia de Deus Ana Quando ela recebeu a bênção Ela não parou De sacrificar Ela não parou De mexer Samuel Ela perseverou Em cuidar Daquilo que o Senhor Entregou Nas tuas mãos Sabe por que Samuel Veio Porque junto com ele Tinha dois filhos Ófine Filés A Bíblia A Bíblia vai dizer Que Deus chama eles De filhos de Belial Desprezíveis Eles A Bíblia diz Bem claro Eles não Conheciam Ao Senhor Irmãos Mas porque eles Não iam Para o templo Não Eles ficavam lá E como que eles Não conheciam Ao Senhor É porque Não basta Só estar Dentro do templo Não basta Só vir com a roupa Bonitinha Para o templo Não basta Só irmão Aleluia Louvar Dentro do templo Não Tem que ter Vida com Deus Aleluia Tem que ter Vida Anota Viu jovens Tem que dar testemunho Tem que ter Compromisso Tem que ter Aliança Com Deus Eles eram Filhos do sacerdote Mas não tinham Comunhão Não tinha intimidade E não queriam Compromisso Com Deus Aleluia Bacalaia Sambia Não adianta Aleluia Só está De corpo Presente Não Mas tem que Estar cheio De dentro Para fora Tem que ter Compromisso Porque Deus Procura Samuel Nesses últimos dias Aleluia Eu imagino Eu imagino Eu imagino Samuel Se levantando E dizendo Sacerdote O que você quer Que eu faça O que você quer Que eu ajude Aqui dentro do templo Sabe o coração Daquele Que quer adorar Que quer fazer Para Deus Alguém diz Isso é coisa Para a gente É não É não É não Sabe porquê Aleluia Porque quando eu vi Essa maior cidade Louvar Eu comecei a lembrar Do tempo Que eu estava Era que eu não sou Tão velha Assim não Aleluia Na maior cidade Eita irmão A gente orava A gente clamava E não via a hora De chegar O que o poquete Todo mundo Que um queria profetizar O outro Queria passar Uma revelação Queria que Deus Usasse A gente subia a monte Para fazer propósito Pastor E colocava a cara No pó Era uma hora Era duas horas Deus eu quero sentir Tua presença Eu quero sentir O Senhor Mas o que que está Acontecendo Hoje Irmãos Primeira coisa Vai para os pais Para os líderes Para nós Será que nós Estamos cansados Como foi dito aqui Porque João Vai dizer Olha Vocês já aprenderam A palavra Vocês já foram Ensinados Mas não sei Irmão O que acontece Com os crentes Estão cansados Estão com muita Benção Não é irmão Estão com muita A vitória Estão com grande Mas que não tem Mais nem força Para dar agora É muita benção Não é não Meu Deus Sabe irmão Você olha Você fala Jesus É um peso Porque vocês já foram Ensinados Então põe em prática Põe em prática Aquilo que Deus Te ensinou Porque você não Era assim Você não era desse jeito E o que que aconteceu Eu não consigo Irmão Entra dentro da casa De Deus Fala pra minha filha Minha filha Tu entra na vida Tu adora Tu adora Até ser batizada Da glória Aleluia Fala pra dizer Você também Sofia Chega lá Tu não vai conversar Com ninguém Vai louvar Deus E vai adorar Porque se eu não ensinar Quem vai ensinar A escola O mundo Lá fora E a responsabilidade É minha E é culpa Os teus filhos Não são teus Viu Eu quero dizer Pra alguém aqui Que é emprestado E Deus vai pedir conta Tem coragem De levar o filho Pro shopping Tem coragem De levar o filho Pra festa Mas não quer trazer Pra escola dominical Mas não quer trazer Pra o mundo Não ensina o filho A dobrar o joelho Quando chega Na casa de Deus Quando vê Mascar no chiclete É um mistério Que eu não entendo Irmão Entra o que é o pé Quando entrares Na casa do Senhor Amém 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 Eu sinto ele aqui Nesta noite Ele dizia Pra levantar Uma geração Não de movimento Mas de avivamento Uma geração Que vai ter Palavra Estrutura E raiz Sabe por que Satanás Tá dizendo Essa geração É fraca Essa geração Não ora Essa geração Não jejua Essa geração Só quer saber Irmão De namorar De celular De rede social Mas em nome De Jesus Aleluia Satanás Vai ser Envergonhado Porque existe Uma geração De Samuel Enquanto Samuel Se preocupava Aleluia Em servir No templo Ófine Do lugar Aleluia Aleluia De louvor De sacrifício Eles estavam Se prostituindo Enquanto isso Samuel Estava lá A ele Como é que faz Como que funciona Ele Não Como é que Me ensina Eu tenho Desejo A minha alma Tá anelando E Samuel Ainda era o que Mal velho Não era um jovem Porque todo mundo Só lembra de Samuel Um profeta Mas o profeta Foi criança Viu O profeta Foi bebê Também Aleluia E se ele foi O que ele foi Primeiro Porque ele ansiou E segundo Porque ele teve Alguém Para instruir A Bíblia Vai dizer O pior De tudo É que ele Não repreendia Os seus filhos Oh Irmãos Eu ouvi Alguém dizer Isso É bem Verdade A correção Não mata A correção Não mata O que mata É o pecado O pecado Faz o crente Achar que tá vivo Irmão Mas já tá morto Faz tempo Mas a palavra Ela nos confronta E nos dá vida Aleluia Ela fere Mas ela só É ferida E te dá vida Ele vai olhar Para os seus filhos Vai dizer Meus filhos Oh Meus filhos Vocês estão Olha Levando o povo De Israel A pecar Oh Meus filhinhos Faça isso Não Oh Meus filhos Olha Mas ele falou Algo Bem certo Pecando o homem Contra o homem Os juízes julgarão Porém Pecando o homem Contra o senhor Quem rogará por ele Oh Meus filhinhos Mas em vez de ele usar Vale e dizer Pois bem Vocês não querem se consertar não Não querem sair da vida de pecado não Pois eu não vou esconder não Pois vocês vão tudo pra disciplina Vão sair fora dos cargos de vocês Até vocês se aprumar Bonitinho Porque Deus é santo A casa dele é santa Pra louvar ele tem que estar em santidade Pra dar ele tem que estar em santidade E depois vocês voltam Mas tem gente que acha Irmão Que não vai perder Passando a mão no pecado Você não sabe Que você está levando uma alma Para o abismo Você não sabe Que dessa forma Está conduzindo uma alma Para o inferno Ele chega de canto E diz Errei para com isso É melhor te consertar Para que Jesus Venha operar maravilhas O que que foi Que Josué Diz para o povo Santificai-nos Para que amanhã O Senhor faça maravilha Mas ele continuou deixando os filhos lá Meus filhinhos Tão lindo Só que tem um Deus no céu Que contempla A terra E os olhos dele São como chamas de fogo Mas Deus é amor Deixe Ele me ama É oi irmão Eu gosto que eu te dê Até carrasco Não falei Mas ele é justo E ele não divide A glória dele com ninguém Nem tampouco com o pecado A glória dele é dele Tem que ser pura Sabe jovens Na escola No trabalho Na faculdade Em casa Vigia Porque vocês são fortes Tem jovens Que estão em trevas Que estão aprisionados Precisando De vocês Que estão na luz Mas tem que estar na luz Eu parei pra pensar Eu falei Será que ófino e finéias Alguma vez Não chamaram o Samuel Tenho certeza que chamaram Pra dizer Olha vamos lá Samuel Vamos Samuel Deixa esse negócio de templo aí Esse negócio de estar atrás de tudo Meu pai ali Deixa esse negócio Samuel Vem com a gente Samuel Eu imaginei Não Não foi pra isso Que o Senhor me trouxe Este mundo Aleluia Eu sinto Tem algo em mim Que é maior E eu sei Que tem grandes coisas Reservadas Eu não posso Me contaminar Porque até parece Irmão Que quem quer Servir a Deus Com santidade Parece que é o que está errado Minha filha Olha pra mim Diz Mãe lá na escola Que eu chamo de vovozinha De não sei o que Eu falei Filha deixa Porque o Senhor Diz que é aquele Que honra ele na terra Ele honrará lá no céu Olha ele dizendo Aleluia Aleluia Que aquele Aleluia Que o honra Ele também honrará Ele também honrará Falei pra ela Deixa Não tem problema não Porque hoje em dia Irmão A nossa maior preocupação Muitas das vezes Jovens É que vocês Serem aceitos No meio Da nossa sociedade Mas eu vou dizer Quem é cristão E quem quer ter vida Com Deus Nunca vai ser aceito Porque o sistema É corrompido O mundo Já é do maligno O mundo Quando olha pra nós Ele sente raiva Ele se ele pudesse Irmão Ele nos mataria Ele acabaria Ela diz pra mim Mãe Onde eu passei Aí eu vi alguém Dizendo assim Mas só podia ser crente Eu digo glória a Deus Minha filha Se alguém vê que tu é crente É porque tu tá dando testemunho Continue assim Tá certo Aleluia Eu tenho medo Quando alguém olha e diz É crente? É crente? É não É não Olha como que tá andando Olha o agir Olha a maneira Porque vocês precisam entender Que servir a Deus Não se resume aqui É muito além O Deus que tá aqui Tá na tua casa Tá no teu quarto Tá no teu trabalho Tá na tua faculdade Tá na tua escola Dizendo Eu tô contando contigo Samuel A Bíblia vai dizer Que Deus Que Deus Levanta um profeta Porque o nosso Deus Irmão Ele é Deus De oportunidade E o profeta Vai dizer pra ele Dizendo Olha ali Tu ama mais os teus filhos Do que a Deus E o que Deus tinha E o que Deus tinha Pra fazer que era perpétuo A promessa Não vai ser mais Porque mais do que uma promessa É uma vida no altar Deus Deus não tem dó De carne De ninguém Se Deus tiver que tratar Pôr no leito Pra mostrar que ele Ele põe em mão É porque Deus é ruim Não porque ele ama Porque ai de nós Se um dia Ele olhar pra nós Como ele disse Pra Samuel Referente a saúde Esse aí Já rejeitei Davizinho Tá lá escondendo O pastor Olha Mas é meu adorador Tá cheirando a ovelha Ninguém tá vendo ele Mas é fiel Me adora É obediente Porque alguém diz Irmão Que jovem Não pode ser Diferente nessa geração Pode sim Pode sim É mentira de satanás Não deixa ele lançar Isso na comente Sabe por quê? Aleluia Porque vai dizer aqui João Olha A compiciência As coisas desse mundo Passa Tudo é passageiro A vaidade passa A beleza passa Tudo vai embora A mocidade passa Mas aqueles que estão Em Deus Aqueles que estão Filmes do Senhor Esses vão permanecer Para sempre Amém 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 Estar em Deus É melhor Amém Aleluia Sabe por que? Tudo vai passar Mas você vai permanecer De pé Glória Já estou resumindo Ó Ó Finifineas Eu faço o que eu quero Eu mando em mim Filho do sacerdote Eu vou ouvir meu pai Pra quê? Pra que ouvir pastor? Pra que ouvir? E Deus só do céu Isso Pois bem Não vão ouvir? Pois também Na minha casa Vocês não vão ficar Ô irmãos A Bíblia vai dizer Que Ó Finifineas Eles morrem No mesmo dia Assim como Deus Falou Por quê? Porque acharam Que ia pra peleja Com a arca de Deus Com a presença De irmão Pelado De qualquer jeito E até por isso mesmo Deus disse Não Peraí Vocês vão Mas não vão voltar Morrem na guerra E Samuelzinho Que estava lá Servindo a Deus No templo Ô Jesus Samuel que estava lá Se dedicando Ao Senhor Sabe o que eu acho lindo É que a Bíblia vai dizer Que Samuel ia crescendo E fazia-se agradável Assim para com o Senhor Como também para com os homens Tá entendendo? Que agradar a Deus Também é Ser reconhecido pelos homens Alguém tem que olhar pra vocês Jóvis E tem que ver Deus Alguém tem que olhar pra vocês E dizer Você é diferente Temos visto o que tem acontecido Nesses últimos dias O diabo tomando muito Dos adolescentes Dos jovens Para fazer coisa Para fazer coisa que a gente Nunca imaginaria Que iria acontecer E a pergunta Eu faço Às vezes Pra mim é Deus E nós Como igreja Que temos feito? Vim bonitinho Irmão Com a roupa Pra igreja Só isso? Louvar Aqui duas horas Só isso? Satanás está tragando Almas Jovens Crianças E nós Jovens Pais Temos que estar de pé Pra dizer Satanás Aqui não Na minha casa Não Sobre os meus filhos Não Porque aqui tem palavra Aqui tem presença Aqui tem Deus Porque tudo que há no mundo É a concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não é do pai Mas do mundo E o mundo passa Sua concupiscência passa Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanecerá para sempre Samuel Ele não era um super homem Até parece que a gente lendo Parece que eles nem existiram De verdade Mas existiram A diferença é a escolha A diferença é que ele escolheu Agradar a Deus e servi-lo E buscar a sua presença E qual tem sido a nossa escolha Nesta noite de hoje Porque três jovens Estavam diante de uma estátua Eu vou encerrar agora E a ordem era Todos Sem exceção Terão que se dobrar Terão que se curvar E se a gente não se dobrar O que acontece Tem uma fornalha Bem ali Aquecida Para quem desobedecer Não é isso Que o mundo Tem tentado fazer Com a igreja Vocês vão ter que se dobrar Vocês vão ter que se render Porque o pecado Ainda é pecado Viu Eu não me importo Ainda que eu não venha mais aqui Mas eu vou pregar a palavra O pecado é ter pecado E Deus quer uma mocidade santa Deus quer A igreja em santidade Porque Deus quer usar Deus quer encher Deus quer levantar vocês No meio de uma geração corrompida Deus quer usar vocês jovens Aí alguém diz Rapaz Tu se dobra Agacha o teu joelhinho Aí porque Olha o negócio Vai estreitar na terra Mas eu ouvi Três jovens Dizendo Não Nós temos princípios Nós temos princípios E nós só adoramos A um Deus Só se curvamos Diante de um Deus Aí sabe o que é mais interessante É que Enquanto Toca os instrumentos Todo mundo Com medo Porque devia ter de crente Ali não era brincadeira não Viu Mas olhou para a fornalha E falou Você Perdoa E Deus do alto Seu Aí alguém foi Da notícia Olha aí Tem três jovens ali Não são daqui não Os cativos Disseram que Não tem negócio Olha que coisa linda Aleluia Eles não vão se dobrar Aí o rei furioso Porque é satanás Irmão Ele não fica doido Com a roupa de marca não Com o carro doando não Com a casa doando não Ele fica doido Com o crente Que não se dobra Com o jovem Que não se dobra Aí ele diz Olha Está todo mundo fazendo Porque você não faz também Está todo mundo agindo assim Porque você não age também Você está dizendo Não Eu não me dobro Eu não me rendo E aí o que aconteceu Para me encerrar aqui Aquecer a fornalha Sete vezes Mais Eles olham para o rei Dizem Nós não temos negócio contigo não Nosso negócio É com Deus Pode aquecer sede 14 e 21 Se ele quiser nos livrar Eu nasci Foi para adorar a ele Não já foi dito aqui Que viver é Cristo E morrer é lucro Então não vamos se dobrar A fornalha é aquecida Eles foram jogados O rei olha e diz Espera aí Tem um negócio diferente acontecendo Não jogamos três atados Por que é que eu estou vendo quatro? E a semelhança do padre É comum do filho dos deuses? Tira esses homens para fora Porque esses homens não são normais Esses jovens não são normais Ei Está entendendo que quem fica de pé Em uma sociedade corrompida Tem honra de Deus? Está entendendo? Que quem procura está de pé No meio de um mundo corrompido Deus é salto e honra Para mostrar que ele é A partir de hoje Aqui nós só vamos adorar O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinico Está entendendo? Está entendendo? Que você precisa estar de pé Porque por causa da tua atitude Deus vai alcançar vidas jovens Cinco de oração Opreiros da casa do Senhor Chega de estar na meslice Chega de viver de aparência Chega de só ter nome de frente É tempo de se levantar Calabra sobrou Então fale adorando ao Senhor Se coloque de pé, igreja Porque ele está aqui E ele diz Eu tenho removo Você não vai sair daqui Da maneira que você entrou Porque aquele que é grande Ele diz Eu te escolhi Vai fazer uma grande obra Vai fazer uma grande obra